dos envolvidos. E gostaria também, Sr. Presidente, de dizer que eu estou fazendo chegar à mesa do Senado o meu documento de renúncia ao mandato de senador federal, senador pelo Estado do Paraná. Exercerei o mandato até o final deste mês, dia 31 de dezembro, isto consta do documento, porque no dia 1º de janeiro eu assumirei o cargo, como V. Exª sabe, de vice-governador do Estado do Paraná, eleito junto com o nosso governador Beto Richa, então não poderei cumprir o mandato durante o mês de janeiro, mas até o final deste mês estarei no exercício do mandato e, a partir do dia 1º, então já estarei desligado do Senado Federal. Mas quero, neste momento, dizer que, com V. Exª, de uma maneira particular, tivemos uma amizade muito boa, um relacionamento muito bom. Admiro V. Exª, uma pessoa inteligente, capaz, competente. E dizer isso de uma maneira muito clara ao seu Estado, acho que o Estado do Piauí perde bastante também com a sua ausência, mas saber que V. Exª é uma pessoa competente, capaz, que orgulhe o Estado, que tanto fez pelo Brasil e, sem dúvida alguma, ainda continuará fazendo e já vem fazendo há tantos anos. Então, dizer da minha satisfação de ter convivido com V. Exª, com os senadores, senadoras todas, de ter participado intensamente dos trabalhos, dos debates, estarei no Paraná acompanhando todos os trabalhos do Congresso Nacional, sem dúvida alguma, porque todos nós, como cidadãos, temos a obrigação de continuar atendendo as necessidades, as aspirações e a construção de um Brasil melhor e parabenizar todos os funcionários, todas as pessoas que, na verdade, tiveram uma relação com a gente nesses anos todos, agradecendo o apoio, a solidariedade, a amizade e, ao mesmo tempo, desejando a todos a mensagem mais forte que a gente poderia dizer, que é a mensagem de Natal.